Eu já quis ser jogador, um professor ou artista de TV Já quis ser rico, foda-se os bicos, hoje eu trabalho pra ser Me identifico, com cada vida ao redor que também quer viver Tô mudando de vida, mandando minhas rimas, vocês vão pagar pra ver Paga dois, vai e três, vai e três, vai e três, vai e três E o homem chama, o homem, o homem, o homem caralho E o homem caralho, que o amor, o povo caralho Isso é aldeia, caralho, isso é vibe, sentimento, é batalha de rap, isso é troca de argumento. A gente já rima há algum tempo, irmão, só que pelos velhos tempos, hoje quem ganha é o bigão. Não te dou a opção, hoje esse palco é meu, e hoje o Apolo vai cair por semideus. Eu gasto todos os deuses, e essa é a semelhança, se é a segunda eu sou o primeiro e eu abro distância. Não vai abrir distância porque não foi mais racional, eu vou ganha de você, que é o habitual. E pra mim tá natural, isso aqui já tá normal, você não é semideus e nem vai pra semifinal. Porra mano, não pensa que você não faz diferença agora, só vê que isso nem compensa. É esse aí que é seu problema, e esse que é o esquema, você é meu freguês do passado, e o passado te condena. O passado era o passado, você tá apressado, eu ainda não tô preocupado com esse resultado. Semifinal, semideus, arrima na prática, mas hoje eu disparo igual a semiautomática. Igual a semiautomática, mas pra mim isso daí não garante a prática. Você tá de viagem, não tem a engrenagem, o carro é manual dizendo a sua cara de embreagem. Você pensou na minha cara de embreagem, mas calma não parceiro que eu não toque de passagem. Eu sou o cara que chega aqui e te dá no meio, ser acelerado, isso melhor com seu pé no freio. Não, não, o meu bonde tá sem freio, se eu falo aqui sua cima foi bonita, aí sim que eu fiz feio. Pra mim ser um é vagabundo, não é vagabundo. Semiautomática é 35 minutos e eu 40 punch aqui por 6 segundos. Impossível ser 40 punch por segundo, porque é uma das rivas que acaba com seu mundo. O tempo já passou e eu tenho os meus motivos, porque pra essa criatura o tempo é relativo. O tempo é relativo, mas aqui eu me sinto crono, desliguei o relógio e agora eu tô no trono. Cusão, me corta o tempo da sua vida, eu te mato junto com o DJ do tempo da batida. Viva minhas pães, o primeiro round da família! Bora que bora, volta a zero, vejo mais um, três, dois, um. Dois votos a um, um a zero, apoia um cedo. E quem terminou começa a DJ DJ DJ! Cadê a mão pra cima? Vem pra lá, né? Aí! Go, 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 go! Vai morrer, vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Viva de três, dois, um! Tá tudo bem? Cê não aguenta minha patente. Cê não é inteligente, só de não vou lá pra frente. Raié, cuzão! Tô me sentindo até o Kevin naquele álbum, porque eu tô te espancando no passado e no presente. Você já sabe que cê nem presente. No Jesus, cê não vai ter um belo oponente. Mas tá suave, em que sua guimelada é valiosa. Vai ser corada junto com seu improviso, é junção venenosa! Eu não tenho essa junção. Eu gosto de improviso, não preciso de decoração. O tempo é relativo, como eu disse. Por isso que nesse tempo tu passa no presente e é mendice. Eu sou o cara que te chuta pra fora. Sem medo do futuro que o futuro eu posso agora. Até porque agora eu já vou te matar. Barry Allen, a tua linha do tempo vai apanhar! Não! Esse aqui é o exemplo. Eu vou e volto pra te bater na linha do tempo. Ae, cuzão! Cê perdeu com a sua própria ambição. O tempo é professor e cê não aprendeu essa lição. Eu não aprendi essa lição. Porque eu tô ensinando tudo pra essa geração. Essa rima aqui é bacana. O seu tempo tá perdido, perdendo pra essa legião urbana. Não! Pra essa legião urbana. Mas não aproveito, eu só vejo drama. Eu quero que se faltar o tempo não colheita aqui na aldeia. Que eu me sinto dado em controlso do meu caixão de areia. O seu caixão de areia logo vai ser o de madeira. Porque minha rima aqui vai ser o verdadeira. Porque é que eu já animo. Você é o cara do anime. Eu já tenho garra quando eu rimo. Ha! Você tem gala quando rima. Mas pra mim você não bate em bala. E nem autoestima, nem se clima. Pra mim agora fica no regime. Se tem gala, você precisa da punch ou Wolverine. É! Você falou algo original. Sou Wolverine porque eu sou o imortal. Já você é um vagabão. Você é um Deadpool. Tenta, mas não sabe fazer igual. É! É! É isso! É isso! Fim do segundo round da família! Eu vou abraçar! Vamos, vamos, virar! Três, dois, um... Dois votos. Terceiro round. Um voto atual. Então é o terceiro round da casa! E aí, Tio Diego! Aí, rapaziadinha! Vamos que vamos! Você não merece uma vida, mas merece? Cadê aí? Campeão nacional! Campeão atual! Então vamos aqui, caralho! Porque... Essa é a história de uma noquil chamava! Adnoquechava! Adnoquechava! Essa é a história de uma noquil chamava! Adnoquechava! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vai! Vem, vai, 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 vai! Vem, vai! Eu crio a minha data Botando fogo na batalha e minha mente em brasa Se o sol for Wolverine, eu corto suas datas Pode pegar o Renault Logan e ir direto pra sua casa Aí, aí 3, 2, 1 Mano, eu vou pra minha casa assim como o Wolverine Só que cê não assistiu a segunda parte do filme Eu vou pra minha casa, ela é a próxima fase Igual o Wolverine X, bem primeira classe É, primeira classe tipo um avião Mas eu vou voando alto e é com meu pé no chão Pra mim o improvisado é muito mais pesado É que vem ser mutante, mas o beat foi juntado Eu não sou mutado, eu sou é escutado Porque em nenhum momento eu vou ser silenciado Eu falo por mim, por você e por nós E não vai ser uma caixa que vai tirar minha voz Não vai ser uma caixa que vai tirar sua voz Tipo a caixa de pandora e o argumento vem pra nós Cê não é silenciado, eu sou uma metralhadora Cê não sou macho, eu tô com uma silenciadora Silenciadora pra matar na troco de laje Eu sou agente que chega e dá a bagagem Sou sniper escondido, que atira no cuzão E tudo isso sem esplanar a localização Tu é, mas a metralhadora nem troco de laje E tem seu sniper escondido em cima da laje Que acha que é bom, mas sempre foge da minha Tô pegando o pulo e ainda mato com uma faquinha Até parece, meu mano, cê tá contra o big bike A guerra é real, a vida não é o pop strike Cê vem com uma faquinha, eu digo que não Sai otário balando de casa e você é o otário da discussão Eu já quis ser jogador, um professor ou artista de tv Já quis ser rico, foda-se os bicos Hoje eu trabalho pra ser, me identifico Com cada vida ao redor que também quer viver Tô mudando de vida, mandando minhas rimas Vocês vão pagar pra ver, a favelinha no topo Os quebradinha pra tacar, nós tudo fazendo um cloco Trampo pra contar os placos, negos traídos